Se você gostar Eu canto baixinho Faço um chameco Bem daquele jeito que te agrada Se você deixar Eu vou de mansinho É seu coração Como essa canção Eu fico por lá E se você quiser A brasa do sol Se você quer sentir Todo o calor Não tenha medo Vem comigo Meu amor Se você gostar Eu canto baixinho Faço um chameco Bem daquele jeito que te agrada E se você deixar Eu vou de mansinho É seu coração Como essa canção Eu fico por lá E se você quiser A brasa do sol Se você quer sentir Todo o calor Não tenha medo Vem comigo Meu amor Vem comigo Vem comigo Legenda Adriana Zanotto